Opa! A gente acha no e-mail e onde mais? Agendas de curso também, né? Lá a gente coloca, a gente posta. Então é um prazer as pessoas acessarem o nosso Facebook, né? E lá a gente vai colocar direitinho toda a programação. Então tem cursos maravilhosos, cursos imperdíveis, viu? E você viu o molhinho ali, Rosê? Que massa deliciosa! Gostoso! Eu fiz questão de morder pouquinho, primeiro porque tá quente. Isso! E segundo porque eu queria só experimentar a massa no primeiro momento pra ter uma ideia do sabor, que eu sabia que ia estar explosivo de maravilhoso. Crocante e cremoso, né? Agora vamos no ovo, vou passar um pouquinho do molho Rosê que ele ajuda a dar uma esfriada também aqui, porque tá bem quentinho. Agora, pra fritar, a gente tava comentando sobre isso no intervalo, não precisa ficar muito tempo, é só dourar, porque o ovo já tá cozido, a massa também. Sim, exatamente, é só pra gente fazer a casquinha douradinha e crocante. Então o óleo, estando a 170 graus mais ou menos, dá pra fritar. Agora, tomem cuidado na hora de fritar, não deixem o salgado por mais de um minuto emergido em óleo. Qualquer salgado. Por quê? Porque senão ele pode estourar. Ah, é? Exatamente. Hum! Hum! Uma delícia! Muito bom, pra comemorar aniversário, então melhor ainda. Adorei, Claudio. Obrigado, viu? Vou deixar aqui pra terminar já já, que eu tenho que chamar a Aninha. Ó, mequeto.com.br. Arrasou, obrigada, Claudio. Obrigado, viu? Tudo de bom. Até a próxima, viu, querido? Beijo a todos, viu? Obrigada mesmo, arrasou. Gente, que bolinho saboroso. Hum! Era bem aquilo que eu imaginava, uma explosão de sabores na boca. Não dá vontade de comer um só, não. Pode fritar mais aí, Claudio, manda ver. Não dá vontade de comer um só, não dá vontade de comer um só, não dá vontade de comer um só. Vamos...